Fala galera, aqui quem fala o Vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite e gurizada acabou de ser liberado os desafios da semana 3 dessa temporada, então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês. E se você quiser me ajudar também, é ficar muito grato de verdade se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja. Enfim, começando então falando do desafio lendário que é para você recolher ovos coloridos escondidos no mapa. Os ovos podem ser encontrados ao redor do mapa todo, principalmente na área de vegetação, onde tem árvores e tudo mais, como dá para ver aí na gameplay de fundo, mas o caminho mais rápido que eu encontrei para você fazer essa missão é lá no norte do mapa. Tipo assim, lá do lado do castelo do coral, numa pequena ilha, vocês podem encontrar 4 ovos, perto do farol vocês podem encontrar mais 2 ovos e acima ali da fortaleza frutiva, 3 ovos e do lado direito mais 3 ovos também, como dá para ver aí nesse belo desenho aí da tela. Então como dá para ver esse caminho, você faz muito rápido, você pode coletar todos esses ovos que você pode completar o desafio muito, muito mais rápido. Mas lembrando que os ovos, claro, estão espalhados pelo mapa todo, mas esse é o caminho mais rápido que eu encontrei para você fazer essa missão, ok? E olhem só os desafios épicos. Um deles é para você voar 20 metros com uma galinha. Bom, todo mundo sabe como funciona a galinha. É só você coletar ela, né, vou dizer assim, você carregar ela em cima de você, que você fica voando com ela, como dá para ver aí na gameplay de fundo, para você caçar 3 galinhas. Então eu estou mostrando na tela para vocês os locais que vocês podem encontrar galinhas, né, no mapa, para fazer os 2 desafios que eu acabei de falar. Para você pescar peixes no campo canaveral, no lago da canoa ou na fortaleza frutiva, 5 peixes, que no caso, né, são esses 3 locais aí da tela, campo canaveral, lá no sul do mapa, lago da canoa perto de via do varejo e fortaleza frutiva, né, lá no norte do mapa, perto do parque agradável. Para você causar 1000 de dano, né, com espingardas bem de boas, obter acertos na cabeça com rifles, 10 headshots, né, também bem tranquilo. Causar dano em até 20 metros com uma pistola ou um revólver, 500 de dano, é outro desafio que não tem muito mistério. E o último desafio épico aqui da semana 3, para você eliminar o Raptor, o Zenith ou também o Coração Negro, que para quem não sabe, são esses 3 personagens que eu estou mostrando aí no mapa, tá? O Raptor fica lá no norte, perto do Castelo do Coral, onde tem a queda do avião. O Zenith fica lá no sul do mapa, perto da Toca do Gato, né, onde tem lá a Estação Meteorológica. E o Coração Negro, né, do lado ali de Alameda Arborizada, onde tem o barco Viking. Lembrando que esses 3 personagens querem te matar, tá ligado? Então eles vão atirar em você quando você chegar perto, então tome cuidado, é só você eliminar um desses 3 personagens que você completa o desafio, ok? Então é isso, mano, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E se você quiser me apoiar na loja também, né, com certeza ia ficar muito grato e com a sua ajuda. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!